Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinar para mais vídeos de Sanseya. Pessoal, quarta-feira, dia 21 de junho, chegou pra gente aqui, logo às 7 da manhã, as novidades, atualização dessa semana. Então, vim trazer pra vocês aí, nesse vídeo de hoje, os principais detalhes, as principais novidades. Será que os nossos spoilers ali, do final de semana, estavam corretos? Não estavam incorretos? Será que tem novidades essas aqui, que não foram anunciadas nas notas de atualização? Enfim, aquele resumão completo pra vocês aí, tudo no detalhe. Então, já peço pra vocês aí, o like, se inscreve no canal, né? Muito obrigado pela força, pela moral de sempre aí. Sem vocês, pode ter certeza que nada disso aqui estaria acontecendo, né? Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas lives da Twitch, né? A tarde e a noite, né? Durante a semana. E também ali, seguir a gente no nosso Instagram. Os links aqui estão na descrição de todos os vídeos, tá? Então, pessoal, chegou pra gente aqui. Tá aqui a nossa capa do vídeo de hoje, né? Já tem aqui alguns spoilers com relação... Há informações que chegaram pra gente ali, né? Spoilers e especulações, mas que infelizmente não aconteceram, né? Antes de começar aqui o vídeo, pessoal, quero agradecer, né? A gente pede aqui bastante coisa, mas é muito importante também a gente sempre agradecer, né? Então, ontem eu pedi e volto aqui a pedir todos os dias, né? Tomara que isso se torne uma tradição aqui, algo recorrente, né? Mas muito obrigado, pessoal, pelos likes no vídeo de ontem, né? Então, a gente teve um alcance ali muito legal, quase 5 mil visualizações em menos de 24 horas e quase 1.500 likes, né? Fora a quantidade de comentários ali, a gente tem a tradição de responder praticamente todos os comentários, né? Seja comentário simples, seja comentário negativo, né? Positivo, feedback positivo. Então, cara, muito obrigado, né? É pra isso que a gente tá aqui e pode ter certeza. Esses likes, essas visualizações, isso aqui ajuda demais o canal e fortalece aqui, reforça pra mim, né? Como algo pessoal mesmo, a gente consegue perceber aqui que a gente tá no caminho certo, né? Então, gratidão de verdade, né? E que a gente possa aqui fazer com que esses números, com esses alcances aqui, sejam melhores cada vez mais, tá? Tá? Pessoal, vamos lá, né? Fazer aqui a cobertura da atualização de hoje. Então, teremos a continuação do banner da partita. Então, o banner começa às 10 da manhã, né? Então, começou agora, às 10 da manhã em ponto, né? Vai até semana que vem. As informações dos tiros dela, né? Foi resetada, então tem que começar tudo de novo, né? Pra pegar o retroativo de invocações. Mas o treinamento dela ali, pra você pegar os retroativos de livros, esse treinamento, ele continua, certo? Com relação aos demais eventos aqui, temos a chegada do reparo do Caim, que tá muito forte. Lá na China, tá sendo muito explorado pelo pessoal. Então, vou tentar aqui com vocês, né? Nesse vídeo, tentar pegar algumas peças dele, né? Vou correr atrás do reparo dele. E assim que eu conseguir fechar, a gente acelera ali as peças, gasta diamante e já traz material pra vocês aí, a respeito do reparo do Caim, que promete bastante, tá? Temos aqui, finalmente, depois de bastante aguardo, né? Bastante espera, a skin do Shiryu Divina. Veio no evento ali do Skin Flip, certo? Temos aqui um dos eventos mais caros, se não o mais caro de todos, que é a Invasão da Dimensão. Vai de hoje até quarta-feira que vem. E temos aqui uma informação que não tava correta, né? Nos spoilers. Os spoilers estavam ali dizendo, né? Indicando que a gente teria o evento do Lune com skins, né? Mas, pra nossa surpresa, no caso negativa, eles colocaram pra gente aqui o evento do Lune de reparo da exclamação de Atena, tá? Então, de hoje até domingo, vai ser aqui a segunda vez que as peças da exclamação de Atena chegam pra gente no evento do Lune, né? Isso indica pra gente algo muito ruim e é, talvez, ali a tendência das peças do Thanatos nunca mais serem disponibilizadas, né? Nas pedrinhas do Lune. Porém, por outro lado ali, pode ser um indicativo de que não esteja faltando tanto tempo assim pra, de repente, essas peças do Thanatos chegarem pra gente na rotação de poeira divina, tá? Então, a nossa expectativa, a nossa torcida é pra que as peças do Thanatos cheguem pra gente na rotação, né? De poeira divina, é ali entre agosto e setembro próximo do nosso aniversário aqui de quatro anos do servidor global, né? Porém, não é garantido, é só uma torcida nossa aqui tomara que a empresa consiga fazer isso e trazer pra gente porque tem muita gente, cara, conheço muito aqui, seguidor que pegou algumas peças do Thanatos tá com duas, três, quatro tem gente que ficou faltando uma peça só, cara e não consegue fazer de jeito nenhum porque as peças não estão acessíveis, né? Então, tomara que não demore muito aqui e coloquem pra gente, né? Num futuro ainda muito distante as peças do Thanatos na rotação de poeira divina, tá? Demais eventos aqui temos o registro do santuário, né? E também o evento aqui free to play bem bobinho, mas bem bacana de fazer que é o evento aqui da Matrioska, tá? Pessoal, com relação ao evento do Lune e as pedrinhas vocês vão perceber aqui que as pedrinhas do Lune não estão disponíveis pra trocar lá no Emporium, tá? Já conversei com o moderador lá no Discord antes das sete da manhã pode ver aqui na tela que é as sete e um então assim que chegou pra gente o pacote de atualização ele já verificou que realmente as pedrinhas estavam faltando já foi lá fez o papel dele como moderador isso aqui ele consegue tentar resolver consegue reportar pra empresa e já avisou ali o setor responsável que as pedrinhas do Lune estão faltando tá? Então tenha um pouco de paciência eu acredito aí que nas próximas 24, 48 horas no máximo eles coloquem pra gente e é bem provável que eles coloquem no Emporium mesmo aquela troca de 10 pedrinhas de uma vez só tá? Então como não veio aquelas duas pedras por dia geralmente quando isso acontece não é a primeira vez não vai ser a última eles são bem desorganizados com relação a isso mas é bem capaz que durante o dia amanhã no máximo sexta eles já coloquem ali 10 pedrinhas do Lune pra trocar por 50 gemas de uma vez só tá? Então vamos esperar um pouquinho tomara que a empresa resolva isso aí nessas próximas horas tá? E com relação ao cagarro pessoal calma saiu lá no servidor de teste né? Já coloquei pra vocês as traduções do personagem ainda hoje tô correndo aqui contra o tempo né? Ainda hoje ali perto da hora do almoço eu já pretendo trazer pra vocês né? Um segundo vídeo hoje aí mostrando as nossas primeiras impressões com relação ao cagarro de Beno que tá bem legal tá? Vamos lá pessoal com relação aqui atualização então a gente recebeu aqui as premiações dos camaradas né? Que vai continuar por mais uma semana a gente recebeu aqui os 400 diamantes pela manutenção né? Então os eventos dessa semana e da próxima já estão agendados né? Temos algumas surpresas aqui com relação ao Códice de Cavaleiros tá? Aqui nos Cosmos ainda não não chegou nada de novo mas aqui no Códice de Cavaleiros pode ver que já aparece pra gente se eu não me engano aqui o Hiato de Unicórnio tá? Então tá aqui ó um Cavaleiro Rank A né? É ali a versão do Jabu né? Do Lost Canvas ele na China ele chegou antes da partida né? Aqui no Global veio na ordem diferente então é bem provável aqui que o evento do Hiato de Unicórnio esteja por vir aqui no Global tá? Talvez semana que vem talvez na outra então é importante ali porque já ajuda né? Um pouquinho ali a partida que tá sozinha no seu Templo de Flor né? por enquanto né? Então o Hiato já tá disponível aqui no Códice mas ainda não dá pra pegar o personagem tá? Então o evento dele ali ainda não chegou pra gente no servidor Global tá? O Cagarro pessoal né? O Cagarro de Beno ele também tá chegando no Templo da Partida tá? Então hoje ela tá sozinha aqui no Global mas daqui a um mês daqui a um mês e meio esse templo já vai de um pra três personagens tá? Então algo bem interessante ela já começa a ficar ali mais forte né? Com bonificações extras então esse templo novo aí da partida já começa a encher aqui dessa vez com o Hiato e também com o Cagarro de Beno tá? Pessoal mais novidades aqui com relação a atualização né? Vamos pra parte aqui da festa do castelo certo? Temos aqui vamos lá Skin Flip com a skin do Shiryu é uma skin de base 15 né? Então aqui a gente tem uma tentativa grátis peguei aqui um buquê as demais tentativas tem que pagar né? 300 cupons pra cada uma delas vou tentar fazer aqui junto com vocês da última vez eu peguei na última tentativa então é muita sacanagem né? Esse evento é pra quem gasta no jogo acaba saindo bem caro né? Peguei aqui bastante buquê as recompensas não são ruins né? Mas a gente quer mesmo é a skin né? Então se pudesse vir aqui ó fragmento do Shiryu eu comecei de trás pra frente vai ser muita sacanagem se essa skin tiver lá no começo né? Mas tudo bem faz parte aqui ó 5 gemas avançadas 5 pedrinhas do pavilhão de skins um volume do Shiryu que já tá 5,5,5,5 eu vou comprar aqui mais uma ó é muita sacanagem né? ó tá aqui tava na segunda cartinha pode ter certeza que se eu tivesse começado de frente pra trás não estaria ali e a gente ia pegar lá no final né? Então essa programação desses eventos que envolvem cupons enfim são todos bem manipulados né? Mas tá aqui a skin do Shiryu é... como é que é o nome dela? Visual Dragão Furtivo tá? Então a gente equipa aqui o visual vai dar um pouco aqui de bonificação de HP pro personagem fase 15 aqui pro nosso pavilhão e aqui embaixo dá mais 4% de PV tá? Então um bônus bem interessante pro Shiryu né? Ele é bem tanque ali quanto mais HP melhor pra ele então 2, 4, 7, 11 15% de PV a mais ali pro seu Shiryu com essa skin nova tá? Boa sorte pra vocês quem conseguiu pegar aí na primeira tentativa grátis deixa aqui nos comentários sempre tem aí umas 2, 3 pessoas que pegam na tentativa grátis tá? Aqui pessoal teve o reset da aprovação de caçadas esse evento não teve nenhuma alteração tá? com relação as suas premiações são os mesmos cosmos os mesmos volumes né? Aqui tá tudo certinho certo? E aqui a gente teve uma surpresa negativa a gente queria skin mas a empresa colocou pra gente aqui as peças da exclamação pela segunda vez tá? Todo mundo aí vai ter 2 tentativas grátis né? Eu já fechei o meu reparo então vou só fazer aqui pra cumprir tabela vocês vão nossa ó, eu não preciso né? mas veio aqui uma peça completa né? na segunda tentativa gratuita então aqui vai virar poeira no meu caso né? Mas pra vocês aí que não tem o reparo é desejo sorte aí se alguém pegar alguma coisa aí também deixa aqui nos comentários quero saber como é que tá a sorte de vocês né? Então aqui em média você gasta 15 pedrinhas pra pegar cada peça né? mas o reparo da exclamação pessoal sendo bem sincero não convenceu muito não né? Então eu fiz ali joguei muito pouco com ela é mais pelo bônus ali do pavilhão né? que fortalece a sua conta bônus de ataque físico bônus de ataque cósmico mas pra jogar com o personagem ali sendo bem sincero não me agradou muito não tá? Temos aqui senhores o evento da invasão da dimensão nós temos aqui no canal um vídeo instrutivo ali explicando como é que funciona tá? vieram as mesmas os mesmos pacotes né? as mesmas recompensas do evento passado tá? Então nessa primeira parte aqui tem o buquê que eu acho que é a recompensa mais legal né? Aqui na segunda parte vai ter pra vocês volumes do Caim então ali é interessante pegar os volumes do Caim tá? E aqui na terceira parte dá pra chegar nessa terceira parte vai ter aquela skin do Hades que é aquela skin do Hades com as cores invertidas né? Aquela skin do Hades em color é uma skin de base 10 que a gente já ganhou de forma gratuita né? E essa skin já veio também ali no último evento da invasão da dimensão tá? Então não tem nada aqui muito espetacular né? Mas pra quem quiser tem aqui o volume do templo do Oneros se eu não me engano aqui a gente tem fragmentos do Caim pra quem estiver precisando na segunda página tem o volume de habilidade do Caim que vai ser importantíssimo né? pro seu reparo e aqui na terceira parte caso você não tenha ainda ali tem a skin do Hades em color tá? Aqui pra baixo senhores chegou pra gente aí o reparo do Caim né? Vou pegar o reparo dele o mais rápido possível vou trazer pra vocês aqui material no YouTube sobre esse reparo as novidades as mudanças e também ali testes práticos né? Então aguardem aí vou tentar fechar até o final dessa semana né? Depende um pouquinho da sorte também certo? temos aqui a continuação pela segunda semana do evento dos camaradas né? Então não precisa nem vincular as contas de novo as contas já continuam vinculadas normalmente certo? Então é importante aí você ter pelo menos duas continhas camaradas pra ajudar vocês né? nas suas atividades diárias tá? Aqui pra baixo nós temos o evento retroativo do Caim então conforme você for abrindo aqui as caixas tem alguns retroativos com algumas peças aleatórias né? mais garantidas mais pra baixo aqui são peças de seleção você escolhe a peça que você quiser né? Então é mais pra quem é Patreon porque a gente só consegue pegar de graça sete caixas do Caim então mesmo pra chegar aqui nesse primeiro retroativo a gente teria que comprar ali do bolso né? gastando cupons pelo menos três caixinhas do Caim né? Aí o evento começa hoje vai até quarta-feira que vem certo? Temos aqui as matrioscas que envolvem as nossas atividades diárias tá? evento gratuito free to play pega aqui alguns retroativos ó diamante poeira itens do oitavo sentido ouro e cálculo né? aqui pra fazer o tesouro do grande mestre e aqui mais pra frente que é a melhor recompensa um fragmento de livro e aqui uma pedrinha do pavilhão de skins tá? então aqui é bem tranquilo vai abrindo os bonequinhos fazendo as atividades o evento dura aí 3, 4 dias certo? Temos aqui o recarga contínua da partita pra quem tá investindo no personagem né? aqui a sua restituição dos seus das suas habilidades continua por mais uma semana né? e aqui no empório essa semana é aquela troca de poeira por poeira né? aqui pra baixo aquelas trocas convencionais né? quem ainda for atirar na partita aproveita aqui e pega 5 gemas a mais né? nas temporárias né? e aqui conforme avisado pra vocês não vieram as pedrinhas do lune né? mas já foi reportado lá no discord eu acho que até amanhã no máximo sexta aí esse assunto ele vai se resolver certo? aqui pra baixo as invocações da partita elas foram resetadas então tem que fazer o retroativo todo de novo né? pra quem não não pegou ela ainda né? aqui pra baixo o total de gastos né? pra quem gasta no jogo e mais pra baixo aqui eventos tradicionais amanhã dia 22 a gente pega aqui um baú de seleção ajuda bastante as contas mais novas que não tem esses reparos e a gente pega aqui a skin da June Melodia Celestial tá? na parte do mercado pessoal tem aqui algumas novidades legais também né? nós temos de hoje até sexta-feira a opção de comprar aqui por 1 dólar o volume do Deftow né? o Deftow aí apareceu bastante no Meta Atual naquelas comps mais rápidas né? ou ele super rápido ou ele super lento puxado pelo Defteros então a gente tem visto aí essas contas mais fortes né? usando o Deftow de reparo então pra quem quiser vai ter essa chance aí de hoje até sexta-feira uma vez por dia comprar aqui um volume dele né? que seria o equivalente é um livro azul pelo preço aí de 99 centavos de dólar os famosos aí 5 reais tá? os demais pacotes aqui pessoal são os pacotes normais né? dos eventos então as pedrinhas do Lune né? tem uma aqui com desconto aqui pacote de gema pacote de buquê são os mesmos pacotes tradicionais né? tem aqui as caixas do Caim né? as caixinhas pra você fazer o retroativo tem aqui o baú de seleção então pacotes bem tradicionais aqui é o principal destaque dessa parte é mesmo ali pros volumes de habilidade do Death Tool tá? pessoal é mais ou menos isso né? que chegou pra gente é vamos tentar aqui a sorte e tentar pegar junto com vocês algumas peças do Caim né? eu tenho bastante poeira eu tenho cupom se precisar também né? a empresa ali forneceu pela narração do Chumet então vou tentar a sorte aqui né? vocês aí em casa tomem cuidado né? pra não gastar ali muita poeira aqui você acaba desperdiçando muita coisa tá? já peguei a primeira peça aqui logo no começo dei bastante sorte então peguei aqui as suas grevas né? se eu conseguisse pegar uma segunda peça aqui já seria bem legal né? já adiantaria bastante coisa mas tem que contar bastante com a sorte a gente tem aqui cada vez mais reparos disponíveis né? então fica cada vez mais difícil de pegar aquilo que a gente quer né? então vamos atualizando aqui o máximo que a gente conseguir né? vai perder aqui 5, 7, quase 10 mil de poeira né? mas tá dentro aí do nosso orçamento por enquanto mais nada vocês aí em casa pegaram algumas peças deram sorte não deram sorte vamos fazer com calma depois quero saber aí no comentário como é que tá a situação de vocês tá? aqui já começa a pagar 300 né? pra cada atualização então fica bem puxado olha se viesse uma segunda pecinha aqui finalzinho seria muito bom se não vier paciência tá quase acabando as minhas tentativas eu acho que não tem muito mais não deve ter mais umas 3 ou 4 apenas pelo jeito não teremos aí uma segunda peça não vai ficar uma só né? finalzinho será? ok quem não chora no mama né? então tá aqui ó pegamos o cinto dele eu acho que foi na última tentativa o penúltimo então se viesse mais uma seria incrível ó não veio então na antepenúltima tentativa a gente conseguiu garantir aqui a nossa segunda peça né? então de 6 peças aqui disponíveis a gente conseguiu aqui 2 né? a peça mais cara dele é o capacete se eu não me engano tá? é onde vai gastar ali os fragmentos é isso é isso né? vou tentar aqui abrir a caixinha vai que a gente tenha sorte né? na caixinha dourada também pode vir né? mas é muito difícil tá pessoal? eu vou abrir com vocês aqui ó 30 caixas douradas mas a chance de vir uma peça do ó Sorrento já quase não vem cavaleiro rank S né? imagine vim exatamente aquilo que você tá precisando então é muito difícil ó só veio aquela peça peça do Sorrento e mais nada mais nenhuma peça dourada só peças de cavaleiro A cavaleiro B nebulosa então tomem cuidado o pessoal guarda aqui bastante caixinha na esperança de vir alguma coisa mas a tendência é que não venha não tá? é bem difícil mais um ó 30 caixinhas abertas e não veio nada de bom né? aqui a gente não conseguiu nada também vamos tentar a sorte aqui mais um pouquinho né? pra mostrar pra vocês que tem que ter calma né? o ideal seria esperar ali os melhores eventos né? esperar chegar na própria na própria evento do Pamir né? atrasado mas ele chega depois só aqui uma segunda caixinha não peças da Katia de Coroa Boreal e também aqui do Shun de Andrômeda tá? então por enquanto aí estamos com duas peças né? muita sorte pra vocês aí que vão investir no reparo assim que eu fechar o reparo eu volto aqui no YouTube e trago material pra vocês aí a respeito do Caim de Reparo que tá muito forte pelo menos ali nos baseando no servidor chinês tá? pessoal mais ou menos isso aqui pra essa atualização de hoje né? então veio bastante evento eventos pagos eventos gratuitos né? a nossa decepção ali com relação é ao evento do Lune né? que não veio as pedrinhas ainda e veio de reparo né? não veio de skin a gente queria ali um reparo de skin né? aqui o hiato já aparece pra gente o cagarro vem aqui também né? então é mais ou menos isso aí tá feita pra vocês a cobertura completa aqui da atualização né? pra quem quiser também aqui pessoal acabei esquecendo tem esse livrinho por 5 dólares né? tem um bom custo-benefício e aqui também tem a questão do registro do santuário né? então faz as missões aqui compra 3 pacotinhos pega um livro azul acaba saindo aí 6, 7 dólares é um bom custo-benefício pra quem quer gastar um pouquinho no jogo ali e pegar bons pacotes bons recursos tá? não se esqueçam aqui que hoje é o último dia pra fazer as missões aqui da Liga de Cavaleiros né? então tenta ganhar uma partida tenta jogar 3 pega aqui essas recompensas ó a gente pegou ontem pegou na segunda-feira hoje aqui é o último dia pega aqui algumas gemas temporárias alguns fragmentos de livro de graça não custa nada é sempre importante a gente aproveitar e pegar o máximo de recursos possível tá? pessoal tá feita aí a cobertura completa pra vocês né? se eu esqueci alguma coisa deixa aqui nos comentários deixa o likezão obrigado mais uma vez pela moral de vocês aí e daqui a pouco né? ali meio de meio uma hora eu solto pra vocês aí o vídeo das nossas primeiras impressões com relação ao cagarro de Beno e promete bastante tá? pessoal deixa o like se inscreve no canal tamo junto aquele abraço e fui! tchau tchau tchau